São Roque FM Informação com credibilidade Agora são sete horas e trinta e sete minutos, a temperatura é de treze graus nesta manhã de terça-feira. Bom dia região com você até as oito horas da manhã, trazendo as primeiras informações do dia. Vou ser sempre bem informado aqui no cento e três ponto nove. E nós temos uma notícia muito importante para passar para a nossa comunidade faxinalense. Notícia apurada agora pela manhã pela nossa central de jornalismo. Uma notícia que está sendo com exclusividade aqui para os veículos de comunicação da rede Jorô de Comunicação. Por isso nós estamos em contato com o vice-prefeito e ex-secretário da saúde do município de Faxinal do Soturno, Lourenço Domingos Moro, que fez a gentileza de nos atender a reportagem da Rádio São Roque, até para trazer uma informação que parece que está confirmado o primeiro caso de Covid-19 no município de Faxinal do Soturno. Mas quem nos traz essas informações é o vice-prefeito. Lourenço, seja bem-vindo ao programa. Bom dia! Bom dia, Gilberto. Bom dia, os ouvintes da Rádio São Roque. Realmente, eu que falaste de eu, secretário da saúde, eu realmente, só para esclarecer aos ouvintes, eu me licenciei de afastamento do cargo de secretário em função do calendário eleitoral que se apresenta. Perfeito. Gilberto, assim, nós fomos surpreendidos, então, infelizmente, com o resultado positivo, de um exame que nós encaminhamos a semana passada a Porto Alegre, por lá, sempre. E foi positivo, trata-se de uma pessoa de Faxinal do Soturno, moradora aqui conosco, uma pessoa relativamente jovem, em torno de 40 anos, tinha o sintoma, teve sintoma, desenvolveu sintomas na semana dentro do dia 27, 28, 29, com alguns sintomas, e no dia 30, então, que teve um atestado de afastamento, pedido para isolamento, né, nós colocamos isolamento e ficamos monitorando. E os sintomas foram evoluindo, então, nessa última sexta-feira, nós fizemos a coleta, e mandamos pela frente, e, infelizmente, deu positivo, trata-se de um primeiro caso de Faxinal do Soturno, e, infelizmente, nós jogamos a pera-mar. Lourenço, dois questionamentos, antes de tu fazer as tuas ponderações, como é que está hoje o estado de saúde desse paciente aqui em Faxinal do Soturno, e se ele se encontra no município fazendo o seu isolamento? Sim, Gilberto, o estado de saúde é bom, já teve, já está saindo aquele quadro dos sintomas, melhorou, já está bem melhor, já não sente mais, muita dor de garganta, diminuiu a tosse, não apresenta mais febre, então, teve todos os sintomas, teve dor de garganta, dor de cabeça, febre, bastante tosse, então, hoje, ela está, essa pessoa está bem melhor, né, Gilberto, saindo do quadro, se recuperando, graças a Deus, está tudo tranquilo com ela. Perfeitamente, e se encontra no município? Sim, é moradora do município de Faxinal. Perfeitamente, teria alguma outra doença, que seria fator agravante aí, essa pessoa, ou seria fora do grupo de risco? Não, não tem agravante, é fora do grupo de risco, a pessoa é saudável, né, Gilberto? Não, tudo tranquilo, graças a Deus. É pelo histórico, né, Gilberto, é bom que se diga, né, que essa pessoa, a gente já está fazendo rastreamento de todas as pessoas que teve contato, agora, entre hoje e amanhã, a gente vai fazer esse mapeamento das pessoas que tiveram contato nos últimos dias com ela, com esse paciente, e vamos entrar em contato, inclusive, para ver as pessoas mais próximas, nós vamos fazer os testes, então, depois, claro, depois de dez dias, isso deverá ficar mais para o final desta semana, então, a gente vai fazer os testes dessas pessoas que tiveram mais contato. também, é bom que se diga, essa pessoa, provavelmente, né, Gilberto, que contraiu o vírus em Santa Maria, que teve numa ida em Santa Maria, numa viagem, que fez, quero me parecer que foi no médico em Santa Maria, né, e, provavelmente, tenha contraído o vírus em Santa Maria. Perfeitamente, aí, reforça, né, Lourenço, o que o prefeito fez, através de decreto, e divulgando essas ações aqui da Prefeitura Municipal de Faxinal do Soturno, na programação da Rádio São Roque, para os cuidados, né, enfim, todos os cuidados necessários para evitar a contaminação do Covid-19. É um inimigo oculto, ninguém sabe da forma que vai pegar, ninguém sabe aonde vai pegar, mas tem que estar sempre prevenido e protegido. Sim, Gilberto, a gente entra aqui, é para aproveitar, reforçar, tinha pessoas, tem pessoas do nosso município, ainda, que não usam máscara, então, a gente aproveita essa oportunidade, que a máscara é importante, é um chamamento que se faz, que pessoas usem a máscara, a máscara é o que se tende melhor para prevenir, não só assim, como também as pessoas que estão ao redor, né, Gilberto. Perfeito. Evitar aglomeramento, evitar contatos mais pessoais, com pessoas, assim, mas, né, evitar de todas as formas, para que nós possamos, então, agora, no caso de Faxinal, os cuidados devem ser redobrados, mesmo nos próximos dias. Muito bem, Lourenço, nós colocamos à disposição, a gente vai ficar aí, aguardando também, né, em contato com o prefeito Clóvis Alberto Montaier, você na condição de vice-prefeito, já trazendo essas informações aqui para a população de Faxinal do Soturno, e também na condição de ex-secretário, mas também ligado ainda, né, se licenciou por causa do período eleitoral, mas está completamente ligado ainda à pasta da saúde do município de Faxinal do Soturno. Te agradeço pelas informações e pela confiança no trabalho aí da rede de Auro de Comunicação, divulgando este fato importante para a nossa população. Ficaremos em contato aí durante esta manhã ainda, para trazer mais informações e também o pronunciamento aí do prefeito Clóvis Alberto Montaier. Muito obrigado e um bom dia, Lourenço. Sim, Gilberto, com certeza, mais tarde, então, o prefeito deve se pronunciar com maiores detalhes, mais informações também referente ao caso, né, Gilberto. E estamos à disposição também da empresa, a empresa é um trabalho muito importante nessas horas também. Muito bem, conversamos então com o vice-prefeito de Faxinal do Soturno, Lourenço Domingos Moro, confirmando então o primeiro caso de Covid-19 aqui no município de Faxinal do Soturno. Trata-se de uma pessoa que não é do grupo de risco, tem cerca de 40 anos, está em isolamento social, todos os sintomas já passaram, né, a pessoa está sim em isolamento social, mas está com a saúde já aparentemente bem, mas foi testado positivo então para o Covid-19. O exame chegou, o resultado do exame do LACEN chegou ontem à noite e hoje pela manhã, então, aí vai ser confirmado, né, já confirmado de forma oficial através do vice-prefeito, o primeiro caso de Covid-19 em Faxinal do Soturno.